olá gente linda do nosso canal gente linda fazendo a nossa comitinha e aproveitando o churrasco gente olha botei cebola um pouquinho de sal tá embaçando um pouquinho de sal tá vendo gente olha aí eu vou acrescentar aqui a essa carne maravilhosa batata doces pode ser cortada no tamanho que vocês quiserem gente é super saudável fica uma comida maravilhosa não desperdiça o churrasco aqui eu tenho batata e cenoura tá vendo ó batata e cenoura olha isso aí bora lá fazer um arrozinho gente a carne já tá aqui pronta com os legumes agora eu vou refogar um alho se você gosta do alho cru você prepare assim mais cruzinho eu gosto dele um pouquinho mais coradinho né assim ó tá vendo quando ele dá aquela perde aquele brilho do cru espero que vocês gostem da minha alimentação é assim que eu faço gosto gente e não sou de comer muita comida gente eu não tenho muita fome ok ó deu uma murchadinha aí agora eu coloco dois papinhos de arroz vou fritar um pouquinho que aí pega também o alho para não esquecer a gente colocar um pouquinho a gente colocar um salzinho olha uma colher de sobremesa rasa sem excesso vai dar uma fritadinha olhadinha prontinha olhadinha prontinha olhadinha prontinha olhadinha olhadinha a minha refeição beijinho no coração de todos vocês e tchau tchau olhadinha olhadinha olhadinha